Fala galera, sejam bem-vindos ao canal oficial da Loja de Reactions. Gente, já deixa seu like aí, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Oi Nobru, tudo bem? Tenho tanto de fã seu aqui no chat, dá um oi pra galera. Marcelo, obrigada pelo chat. Nobru, fala com a gente, tá sem microfone Nobru. Eu sou Frank. Foi o Tuzinho, velho. O Tuzinho tá gritando a live inteira, mano. Tá ossado o Tuzinho que fica gritando, rapaziada. O Tuzinho tá magrinho. Se não salvar, vou tacar uma pitulinha na cabeça. Não, o cara veio telador, velho. De lança e se matou, velho. Não, velho, que ela tá de lança, velho. Vai, mano. Vai, voa a pitulinha, velho. Ó, velho. Eu vou matar um, velho. Eu vou matar um, velho. O que vai acontecer chat? Fala pra mim. Abre a mochila e rila, mano. Pode ficar com a anelada na mão, porra. Olha o cabaneiro, vocês não tá vendo não? Rilou, Dante? Rilou, Dante? Rilou, Rilou. A grafeta saiu. Vai te tomar no ****, mano. Vai te ver, porra. Eu nunca vi essa. Filho da ****. Caralho, vai te tomar no ****, mano. Não dá pra sair, não dá. Vai te sair, mano. Pra sair tem que tacar gelo. E o outro ali rodando igual a desgrava. Tomar no ****. Quadro de mongol. Caralho, mano. Vamos jogar sério, vamos. Cinco minutos depois. Mas você não é hétero não, né? Que? Você não é hétero não, né? Como, gente? Não, você não é hétero não, né? Você é mobile, você é o quê? Sou mobile. Então, você não é hétero não. Trilat, o que é isso? Não, você é ou não é? Eu tenho que saber, ué. Se você não for, dá pra mim te ajudar. Se você for, não tem como, não. Você é ou não é? Sou não. Ah, entendi. Então, você gosta de homem? Sai fora, rapaz. Não, então vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou te ajudar. Mas você vai ter que me dar um beijo. Não, você tá muito longe? Tem como. Não, mas eu vou ir te buscar, te dar um beijinho. Então, beleza então. Se pode vir pra me buscar então. Ah, moleque, vai pra casa do caralho, rapaz. Tô zoando, rapaz. Tô zoando, rapaz. É, eu já vi que libera por causa de diamante. Eu já vi que roda. Eu já vi que morreu. É, eu já vi que morreu aqui. É doido, troca. Tá ligado. Oxe, nada. Oxe, cara. Oxe, nunca mais joguei com esse bonequinha aqui, troca. Vou jogar com ele. E aí Opa, já tem que jogar com o top criminal, mano Tô Pertilu, porque que tua irmã tá dançando na fase do CI? Hoje? Eu tava dançando na fase do CI, né Tava mesmo? Tava, juro, com o celular Tô vendo, vou botar a live, ó Tá lá, mano, vou botar a live também, véi Não, tchau, Lucas, tô sem Tô sem Aonde? Que minuto? Ah, deu 130 na mina no cara lá Olha lá, chegou com essa dança Vai pegar o safe, mano, vamos ganhar aqui A safe já é nossa, viado Pô, ela é do ambiente, mano O que eu vou fazer agora? Pegar esse cara E se vocês recarregarem diamantes A gente vai matar ele, beleza Só faltou um imitador no fundo Não, recarrega, platinho E aí? E o bagulho é o seguinte Nós invadiu o bagulho Eu acabei de ver a Bela oposição E depois eu vou falar E se entrar na conta aí, vão tomar ban A gente vai ver o servidor A gente tá com o GB aqui sequestrado E o e o gato aqui do nosso lado, mano Então quem entrar na conta, a gente vai matar o gato Ele tá aqui do nosso lado E se entrar na conta, vão me matar E tem um negócio, tem que botar mil dimas pra ele, filho Como é que é essa história? Se não recarregar dimas pra ele Ele vai ficar puto E vai me matar Ó, ó, cê vê Caramba, pucadinho, mano Ó, logo eu, mano, que eu sou mó bonzinho Não fiz nada com ninguém, mano Pagando de bandido Ó o seu olímpico, ó o seu fundamento Dá o papo Cê brinca muito, mano É Fala tu, baixinho Me chama, meu id 527.578.217.000 Dá o papo Já roubou o quê? Porra Não precisa roubar não, mano Então não fala merda, pô Mas tem fundamento não precisa roubar não Tu não é de favela não, pô Fica na moral aí Não, pô Sou não É da onde? Dá o papo Dá RZ, pô Porra Então tu é bandidão então Quer dar papo de bandidão então Sou bandido não, mano Então fica quieto Então fica quieto aí Tu é bandido, você? Sou não Então Ai meus parentes é Ai meus parentes é Quanto tá chegando a ti Pode cantar a música pra vocês? Pode cantar a música pra vocês? Agora vou ter 2.420 Agora vou ter 2.420 Pode lançar a barra Eu não espero o carnaval chegar pra ser vadia Sou J.P.O.N.S. Manda salve pra teca Ai meu negros Curtiu? 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 Agulho doido? Caraca Mota-pão Curtiu? 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 o cara é muito bom vai tomar no seu e aí você já foi muito ruim ai caramba eu vou encerrar aqui tá filho ao raque mostrar para a casa Eu vou te dar uma tona de Rambona de perto. Vai ganhar, rapaz? Boa, não dá não, mano. Você que sabe, mano. Você vai enviar aqui pra tirar o bagulho aí. Não, é... Beleza, vou tirar então. Vou tirar, finaliza aí. Demorou. Vou tocar aqui, é nóis. Valeu. Você tem quanto tempo ainda aí? Ah, que não pode jogar pra ele. Aqui, já deu. Beleza, então. Fechou. Valeu, valeu. Vou fechar aqui, valeu. Eita. Tropinha, é o seguinte. Queria falar com vocês aqui, ó. Infelizmente, não deixaram eu terminar de fazer a live, né? Tem pessoas que são assim, tropa. Infelizmente, não entendem que esse é o nosso trabalho. E o celular é o meu trabalho, então é difícil. E agora tá difícil. Aí, ó, vocês veem, é difícil a gente conseguir... Ó... É o dele que tá pitando. Então, aí, tropa, é difícil a gente fazer alguma coisa, porque não adianta, tropa, pôr no modo avião. Todo mundo sabe que o WhatsApp não tem como pôr no modo avião, não tem como fazer nada. Então, tipo assim, tropa, ou perco o WhatsApp ou, tipo, o pessoal respeita, mas o pessoal não respeita. Então, é difícil, tropa, mas eu queria pedir pra vocês, por favor, deixarem o like quando vocês saírem, beleza? Um beijo no coração, que vocês possam ter uma noite abençoada. Se inscrevam no canal, tropa. Amanhã eu vou trazer uma live mais insana pra vocês, beleza? E desculpa qualquer coisa aí, tropinha, tá bom? Tamo junto aí. Um beijo no coração de vocês. Tamo junto. Caraca. Alô! Só peito em um. Capo no outro aí. Vetei outro. Vetei outro. Vetei outro. Vetei outro aqui. É isso. Nice! É isso, tropa. É isso. É isso. Psym. bangs Transcrição e Legendas Pedro Negri